Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, e manos, no vídeo de hoje aí é a terceira partida da MD3, que eu fiz com o Bruninho, né, continuando o vídeo de ontem, já que ontem eu postei um vídeo jogando nesse modo aqui, nesse mapa aqui da Rampage Skate, da Hothpipe, eu joguei ontem, eu ganhei uma partida e o Bruninho ganhou outra, então essa aqui é a decisão, a final da MD3, mano, ficou bem da hora, então é isso, mano, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, mano, deixa o likezinho já, e é isso, galera, fique com o vídeo e falou! Já vai deixando o seu like! Vamos pra neguinha agora? Vamos lá, né? É toda hora, Andi, né, desculpa aí, né, Márcio? Beleza? Agora é hora de separar os homens das crianças. Os homens dos garotos. Nossa, eu desci todo trouxa. Pegar lá, então? Ah, não, imagina se entra, cara, eu ia ficar brabo, hein. Pegar lá, pegar lá, pegar lá. O cara é o rei do bloco, velho. Que, velho, eu fui bater em ti, não deu. Ah, não, não. Não, que bugado, não! Não, velho, tu cagou muito, cara. É o rei do Katrina, velho. É o rei das cagadas, mano. Ah, é bem eu. Eu tirei, aí deu ali, deu no... Ah, tá com o apelão, né? Sim, sim, com o apelão. Tu pega toda hora isso daí, velho. Faz gol toda hora. Cê acaba de fazer um gol pra ti. Ah, mas não adianta fazer isso aqui, tá ligado? Tem que usar os poderes, velho. Ah, não, eu vou tomar, velho. Ah, desgrava. Chupa. Não, não, não. Não, não. Ah, comigo não vai entrar, velho. Valeu, pôr a mão. Nossa. Sinto o cheiro de perfume. Nossa. Ah, velho. Ah, não, cara. Olha os poderes que o maluco me pega. Não. Ah, acabou. Que sorte. Vai. Ok. Ah, não, cara. Não. Ah, não, que vai ser gol. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Ah. O que eu tô amando aqui? Como? Não. Não, como assim? Nossa, cara. Eu vou ficar muito bugado nessa hora ali. Ah, pai. Não, ô. Pelo amor. Ó, vai voltar. Não, sobe. Isso. Ah, que merda, velho. Não. Nossa. Eu quase acertei. Eu ia fazer um gol contra. Ah, pelo amor. Ô. Oraçãozinha até. Não, 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 não. Gol. Não. Ah, velho. Não. Isso, pai. Ah, esse último jogo tá foda. Pegado. Caralho, tu pega todos os boosts, velho. Vai. Ah, mano. O que eu botei aqui pro lado? Óbvio que eu pego todos os boosts. Vai. Não. Filetinho. Miserável. Miserável. Calma. Ah. Ah, velho. Deu muito troca. Não. Eu não encostei. Que mentira. Ah, é muito mentira. Ah, é muita mentira esse jogo. Não. Não. Ah, vai sair. Não. O que que eu fiz, velho. Nossa, cara. Eu buguei demais, cara. Ô, tu não tá entendendo, velho. Eu achei que ia entrar e depois eu não achei. Aí eu buguei e chutei pra dentro. Ia sair. Acho que ia sair, cara. Nunca beijos de skate, mas se eu andasse, ia dar... Ah, não, velho. Ah, bugou meu carro. Então buguei. Fica bugado. Ah, olha o cara. Pegou o boost aqui, mano. Ah, não. Lá vem. Não. Aê. Ah, cozer. Ah, tô sem boost. Já era. Nossa. Se não entra essa porra aí. Caralho, tu segurou a bola no meu peito, velho. Sei, sei lá. Eu ganhei o boost ali do nada. Eu fui, tá ligado? Olha o placar, olha o placar. Pior. 2 e 1, 2 e 1. Ó, essa última partida, tá disputada, hein? As outras foi um estupro, né? A outra só não fiz mais que o canal é teu. Ah, co... Cala a boca. Não! Ah, não. Eu já fui pra braço aqui, cara. Tu não tá entendendo. Ah, eu já fui pra... Ah, velho. O cara toda hora dá poder. Ah, tu não... Não, não, não. Trolei, trolei. Trolei. Go! Não! Ah, velho. O cara é muito roubado. Tu vê quando tá pegado porque os caras gritam mais... Ah, velho. Ah, eu não vou nem me impressionar. Aí, ó. Só vou jogar teu carrinho aqui antes que eu faça um gol contra, né? Nossa, eu biquei teu carro, velho. Ah, não, velho. Agora entra. Chupa! Ah, não. O cara congelou. Não, não é possível. Não! Não! Depois dessa, tu merece vencer. Não! 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 Como? Como assim? Não, para! Para, mano! Nossa, cara, eu tô su... Agora é um sucesso. Nossa, eu tô suando, cara. Tu não tá entendendo. Tá muito disputado, cara. Tá louco. O nível de Shields não tá como. O nível de Shields tá pegadaço. Vai. Ah, olha meu carro caindo mais... Ah, trolei. Ah, não trolei. Trolei. Nossa, velho. Tu tava todo caidão. Que, cara? Eu tô fazendo. Vai. Ah, ajeitei. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Não! Ah, que mentira, cara. Minha vida é uma mentira. Cara. Eu tô chorando, velho. Vai cagar, hein? Não. 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 Não, trol. Não, no meu turno. Ah, cobrou. Vai. Vai. Último gol. Não. Não. Não, não vai. Não, que mentira. Não, sai daí. Não, que mentira. Que mentira, cara. Boa. Pega o chute. Ô, como é que tu tirou, cara? Ah, não. Não, não. Não, não. Ah, que poderão. Vai fazer, sabe? Ah, meu carro tá capotando. Não. 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 Não, o cara tinha o poder mais certo na hora certa. Ah, não, cara. Ah, meu. Não. Como assim? Como? Ah, vai tomar a minha boca. Ah, não. Buguei. Eu buguei ali. Já era, já era. Ah, velho. Ganhei. Oh, foi disputado, cara. Ai, mano. Não, eu quis pular na rampa ali e voltei pra trás. Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver. Mano, GGzão, mano. Ganhei aqui. Tenta voar, tenta voar. Agora no final. Boa pra... Ah, eu já buguei. Deixa eu ver. Ah, buguei, buguei. Mano, essas foram as partidas. Foi muito disputado. Valeu aí, Bruninho. Ô, o que que foi isso, mano? O que que foi isso? Vai, me diz. Não, tá suando, velho. Eu também tô suando, mano. A primeira partida 8x1 pra mim, a segunda 6x1 pra ti. Agora foi no overtime. Muito disputado, mano. Esse modo halfpipe é muito da hora. E, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu aí, Bruninho. Valeu, seu lixo. E é isso, galera. Queira pra vocês no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.